Leva meu pranto Desencanto, saudade, desilusão, mata Pelo santo maior da Bahia, o rei Momo Que é rei da folia, quem sabe até mestre marçal Candeia, gandara, janaíno, molu Toda força divina vem logo pra curar meu mal Polachós, que é rei de Aguanda Ocum, defensor de demanda, escrava Anastácia, Oxum Zumbi, grande rei dos palmares, rainha mãe dos sete mares Volta sem fazer zum, zum, zum Leva meu canto, a solidão tanto me malvada Dois desencanto, saudade, desilusão, mata Ô senhora da Penha, do Rio de Janeiro Que é festa em janeiro pro guerreiro, São Sebastião Por Nananhasã, Xangoirobo, retorna Me dá só um pouco de paz pra esse meu coração Por Tupã, Geuvasã, Belouro, Mangueira Portelo, Loutor, Padre, Cisso de lá do sertão Joãozinho da Gomeia, menininha Seu sete, dou sete velhinhas Eu quero a reconciliação Oh, 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 oh Saudade, desilusão, mata Pelo santo maior da Bahia Morrei Momo que é rei da folia Quem sabe até mestre Marçal Candida, Antara, Janaíno, Molu Toda força divina vem logo pra curar meu mal Por achose que é rei de Aruanda Ocum, defensor de demanda Escrava nas pássias, o Tum Zumbi, grande rei dos Palmares, rainha Mãe dos sete mares, volta sem fazer Zum, zum, zum Rima Oh, oh, oh